Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim até Itapecerica da Serra para conhecer o Hamilton e o trabalho dele. Conhecer a horta, as tilápia e as codorna e o que mais que você tem? A gente faz um pouquinho de tudo. Prazer gente, beleza? Hamilton Martins, tilápia é minha vida, seja bem-vindo. O principal que a gente trabalha aqui são os peixinhos e a gente tem a horta, a gente produz as codornas, vendemos codornas. A gente tem um espaço pequeno, porém a gente aproveita de tudo. Desde quando a gente começou a trabalhar com isso, eu quis levar para as pessoas que é possível, né? Porque às vezes a gente fica muito, as pessoas ficam muito assim, né? Presas, né? Que não dá, que não é possível, que não dá para fazer e a gente sabe que dá para fazer, que a gente é capaz de fazer muitas coisas. E desde quando eu resolvi gravar o conteúdo para o canal e eu comecei a mostrar isso, eu queria mostrar isso, que a gente é capaz, né? Fazendo diversas coisas, otimizando o espaço. E só um detalhe, o canal dele se chama Tilápia Minha Vida. Se inscreve aí no canal dele. Tudo que ele faz aqui, ele explica, ele ensina, ele recebe gente aqui para mostrar, né? O pessoal vem fazer visita aqui, vem para comprar o ovo de codorna, vem comprar o alface. E hoje eu cheguei aqui, eu vi as pessoas aqui super felizes, ele recebendo, jogando ração para os peixes. Cara, sensacional, uma energia muito boa. E eu estou super feliz de estar aqui hoje com você. É, a gente tenta fazer isso, né, Danilo? A gente recebe as pessoas, a gente, como que a gente fala, a gente comentou um pouquinho atrás, a gente vende o nosso peixe. A gente vende o nosso peixe, a gente tenta ao máximo, né, agradar o nosso cliente, porque a gente quer que o nosso cliente volte sempre, né? Ele é o que traz o nosso sustento, então as pessoas gostam de vir conversar com a gente um tempinho, bater um papo. E além disso, né, a gente quer que ele indique a gente para outras pessoas. Então, é dia da minha pessoa conversar um pouquinho, a gente tentar, né, ser mais agradável possível. E as pessoas sentem carência disso, né? E a gente aproveita a situação do canal para a gente conseguir mostrar que é possível a gente utilizar isso e as pessoas vêm aqui nos visitar e ver na prática que é possível a gente fazer muitas coisas. E as pessoas gostam de você no canal e vir para te conhecer também, né? Sim, as pessoas gostam. Graças a Deus a gente está tendo uma ótima aceitação. Como que você teve essa ideia, assim, de começar a fazer tudo isso? Danilo, eu trabalhei desde os meus 13 anos, desde criança, né, a gente trabalhava informalmente. Aos 19 anos eu consegui o meu primeiro trabalho formal, cujo eu trabalhei até o ano passado. 14 anos direto no meu trabalho. E dentro dos últimos anos, a gente sabe sempre, né, que a renda aperta, que a gente não consegue, né, suprir as necessidades do lar, só com, às vezes, com salário baixo. Eu trabalhei 14 anos na área da saúde, o salário não era bom. E nos últimos anos eu sempre fui fazendo várias coisas. Já fiz de tudo. Tá? E um dos últimos coisas que eu fiz, que eu fazia, que eu faço até hoje, que me dava um bom retorno, era trabalhar com peixes na piscicultura. Eu trabalhava no meu trabalho formal, 4 horas, 16 horas eu chegava em casa e dava continuidade. Porém, isso foi crescendo e eu via que eu estava perdendo clientela, porque eu só conseguia atender isso, né, fora do horário formal e ficava meio difícil, né, a gente conseguir. Aí eu fui vendo a possibilidade de ver as contas no trabalho, para eu conseguir trabalhar para mim, porque eu já me sentia capaz, sabe? Eu falei assim, não, já dá para eu conseguir me virar e manter a minha família. Você começou com os peixes. Vendendo os alevinhos de peixe, já dá para eu fazer isso. E aí foi até que eu tive coragem e pedi lá e aguardei mais ou menos um ano até tudo dar certo e quando eu saí. Quando chegou a grande notícia, falou assim, ó, a sua rescisão foi aceita. Aí eu falei, e agora? Será que eu vou conseguir a minha preocupação? Porque assim, eu falei, velho, agora não tenho mais aquele salário que era pequeno, porém era fixo. É o que a maioria das pessoas pensam. Será? É pouco, mas está garantido. E aí o que acontece? Eu falei, não, essa não, é pouco, mas é garantido, mas eu sei que a gente vai suar e vai conseguir fazer muito mais que isso. Saí, entendeu? Aí nesse tempo que eu saí, eu tive a ideia de montar o canal para conseguir divulgar primeiramente o meu trabalho, porque tem um alcance muito amplo, né, o YouTube. Você começou a fazer o canal para divulgar o seu trabalho, não para ser YouTuber. Não, não para ser YouTuber, para divulgar o meu trabalho, porque a gente sabe que não é fácil você alcançar um alto nível de inscritos e conteúdo no YouTube para você conseguir manter. Então, o que acontece? Então, primeiramente, eu falei assim, vamos fazer o canal e a divulgação que vem aqui, um ali. E assim, no começo, muitas pessoas vinha aqui porque, ah, eu vi um vídeo e você vende peixe, né, as pessoas vinham. Aí nesse tempo, ô Danilo, o que acontece? Fui na época de inverno, era maio, quando eu recebi a minha rescisão. Aí, o que eu falei? O peixe vai parar, porque no frio o peixe para. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, ah, eu vou começar a criar algumas codorninhas. Eu já tinha o biodigestor, que eu não tinha gravado para o canal. E o biodigestor a gente produz também o nosso biogás. E eu falei assim, ah, vou criar umas codorninhas, vou pegar essas codornas, o esterco delas e vou produzir o biogás. Vou economizar gás em casa, o ovinho que elas vão pôr, eu consigo comprar a ração. Então, o meu pensamento, eu vou ter gás de graça e vou ter ovos para comer, porque vai cobrir uma coisa ou outra. E assim, deu muito certo, tá? Foi muito... Então, você começou a fazer, assim, essas produções para você, para sua família? Sim, eu comecei a fazer para a minha família, eu mesmo, produzir. Aí eu vi que foi dando certo, aí eu comecei com 33 codorninhas ali na minha casinha. E não era tanto esterco, era quantidade baixa de esterco. Aí a minha cachorra, a Nina, veio e matou todas as minhas codornas, 33 codornas. Ela escapou à noite, ela matou todas, não sobrou nada. E aí eu fui, coloquei esse conteúdo no canal e as pessoas falaram, Milton, Deus vai te abençoar, você já já vai ter o dobro de codorna, o triplo de codorna, sabe? E eu gostei muito da força que as pessoas me deram e aumentei as minhas codornas. E fui aumentando as codornas e nisso eu fui vendo que a gente conseguia ter um retorno bom, um lucro bom. E comecei a produzir ovos de codorna, produzir as codornas para vender. E com essa experiência minha, que deu certo, que a gente é capaz, que às vezes a gente tem que ter um pouquinho de vontade, chutar o pau da barraca, vamos dizer assim. Falei, vou fazer e eu comecei a colocar esse conteúdo também no canal. Para as pessoas verem que elas também podem fazer, entendeu? E hoje eu fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui e falam assim, Milton, eu estou começando a criar codorna porque eu vi o seu vídeo, entendeu? E eu estou criando e eu fico mais feliz ainda quando a pessoa me manda lá, olha Milton, saiu hoje o primeiro ovinho da minha codorna. Milton, eu já estou vendendo codorna, pintinho de codorna, porque assim, a gente está falando em São Paulo aqui, mas assim, a gente sabe que a internet vai longe. Então eu recebo mensagens da Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, brasileiros que moram fora e falam, Milton, eu sou do Paraná, quando eu voltar para o Brasil, eu vou começar a criar as coisas no sítiozinho que eu tenho lá no Paraná e em Minas. Mas velho, eu fico muito feliz por isso, porque a gente sabe que a gente é capaz de fazer as coisas, tá? Então a intenção maior, mostrando o meu trabalho é isso, mostrar para a pessoa que a pessoa também pode produzir, pode ser autossustentável e conseguir ajudar em casa financeiramente e com um pouquinho ali, a gente também, minimamente, mas a gente consegue também ajudar a natureza, que a gente sabe que isso é muito importante. Aqui, Danilo, o que mais me ajuda, primeiramente, financeiramente, são os peixes, que eu já trabalhava, então eu já tenho uma clientela antiga e tem as pessoas que alcanço com o YouTube agora também, né? Os peixes as pessoas procuram. Porém, a minha segunda renda aí que me ajuda demais são as codornas. Eu vendo as codorninhas, elas de filhote pintinho de um dia. Eu agrego tudo nesse espaço, tá? É o que eu falo, dá para a gente fazer de tudo. Então, eu vendo a codorninha de pintinho de um dia, eu vendo os ovos galados, que me dão um retorno muito bom. Essa semana mesmo, eu estou ampliando, tá? Já já vai vídeo aí, eu vou ampliar todo o meu sistema, eu vou praticamente adquirir mais 80 codornas gigantes, para aumentar a produção de ovos de codornas, porque a gente despacha esses ovos Brasil afora. E eu não estou dando conta, eu estou com a lista de mais ou menos uns 600, 700 ovos parados, que eu vou conseguir levar 10 a 15 dias para atender. Então, eu estou dobrando a produção para eu conseguir dar conta de atender todo mundo. Dessa forma, ovos galados, pintinhos, codornas, peixe, horta, a gente tem a hortinha, a gente produz a horta também. Esse pessoal que pede os ovos, eles querem comprar de você, né? Sim, às vezes... Como é que eles querem comprar a codorna? Então, às vezes, tem muito disso também, né? Fala assim, o Hamilton, eu estou querendo alguns ovos galados, entendeu? Aí fica longe, o frete fica 120 reais para mandar de frete. Aí a pessoa fala assim, não, não tem problema o frete não, mas eu conheço você, você está aí, eu sei que é de confiança, você mostra a sua criação, entendeu? Então, tem muito disso também. As pessoas querem ter esse contato, que eu agradeço demais, do fundo do coração, a força que eles dão também para o canal. Dessa forma, então a gente consegue agregar um pouquinho de cada coisa dessa forma, Danilo. Então, a gente vê do peixe até a codorna, até o ovo, e tudo a gente consegue somar. E é o que eu falo, é isso que eu tento trazer sempre para a galera que acompanha aqui, que você pode, em pouco espaço, fazer. Se você tiver um espaço maior, você também pode fazer, né? Na verdade, seria até melhor, né? Se você tem um espaço maior, você fazia até um pouquinho mais. A gente vai levando de tiquinho em tiquinho, as coisas aí, vai dando tudo certo, graças a Deus. Beleza, vamos começar por onde, então? Pelos peixes, pela horta? É, vamos começar pela horta que nós estamos aqui? Pela horta que está pertinho aqui. A nossa horta, Danilo, é bem assim. A gente produz ela totalmente orgânica. A gente não usa nada de adubo químico. Então, o que a gente usa para adubar ela é o biofertilizante, que sai direto do nosso biodigestor, e o esterco da codorna, que a gente também produz aqui. Então, a gente faz tudo isso naturalmente, sem nenhum tipo de defensivo, nada. A horta, a gente produz em um pequeno espaço. Vamos ampliar, já estamos com um projeto para ampliar. Então, a gente produz o alface orgânico, que a gente utiliza para dar esse belo alface, Danilo. A gente utiliza o próprio esterco. Esse esterco da codorna... Produz tudo isso, Hamilton? É, a gente produz naturalmente, ele decomposição. Não coloca nenhum tipo de acelerador. Então, a gente deixa ele fazer esse trabalho de decomposição natural dele. A única coisa que a gente utiliza aqui no nosso esterco, Danilo, para ele ficar com essa textura melhor ainda, a gente utiliza o biofertilizante. A gente coloca o biofertilizante nele, que a gente tem o excedente da produção do biogás. Então, a gente enriquece ao máximo o nosso composto orgânico para a gente poder utilizar na horta, para a gente ter uma boa evolução. A última leva que a gente plantou de alface, Danilo, a gente levou 35 dias para colher. Tudo com adubo das codornas. Se você utilizar produtos químicos, adubos químicos, eles colhem com 35, 40 dias. Mas o adubo orgânico, a planta orgânica, ela tem um retardo um pouquinho. Então, ela tem que ser bem caprichada. Então, eu acredito que a gente conseguiu esse bom resultado, porque a gente utilizou um adubo orgânico bem enriquecido com biofertilizante e a gente fez a aplicação do biofertilizante toda semana, mais ou menos a cada 7 dias. A gente fazia a aplicação do biofertilizante. E assim, evoluiu muito bem. Como essa daqui também está evoluindo, está com 40 dias mais ou menos essa. Porém, essa daqui a gente pegou um pouquinho mais de frio. A gente sabe que menos sol e frio acaba atrasando um pouquinho o desenvolvimento da planta. Mas sempre dando um bom resultado utilizando o adubo das codornas. Caramba, isso aqui é tudo da codornas? Ah, isso aqui é. A gente junta, sai todo dia, sai. E aqui eu tenho vários montes. Eu tenho um monte aqui, tenho mais lá. Entendeu? Ô, Milton, e o patolino? Estou sentindo falta de um. Ah, rapaz, o patolino, a dona apareceu. Ah, por que você tinha colocado ele na panela? É, o patolino. O que acontece? O patolino, a dona, ganhou ele para a ceia de Natal. Mas eu acho que ele ficou sabendo e fugiu. Entendeu? Ele fugiu e parou aqui. Ficou mais um mês aqui, eu acho. Ele ficou quase um mês aqui em casa. Até a gente colocou no canal, a pessoa identificou e veio piscar. E não foi mais só a panela, está viva até hoje. Está só para informar. Está viva até hoje. Não está viva, ela falou. Está vivinho lá o patolino. Ficou famoso, né? Ficou famoso o patolino. E aí, o que nós temos mais aí? A gente trabalha também os peixes. A gente consegue agregar um ótimo retorno com os peixes. Trabalha com os peixes nesse sistema de criação aqui, Danilo. A gente tem as caixas, a gente passa os peixes para as caixas e das caixas para as gaiolas. Nesse momento exato, Danilo, a gente está saindo fora da temporada de produção, porque está esfriando e a gente sabe que a tilápia para a reprodução. Eu trabalho aqui especialmente mesmo com as tilápias, né? A minha produção é de tilápia e a gente passa ela de larvinha. Começa aqui? Não, começa nas gaiolinhas assim. Ah, essas gaiolas aqui estão fora. Essas são as gaiolas que ficam os alevinhos em ponto de larva. São bem fininhas. Eu não tenho nenhum ponto de larva nesse momento. A gente inicia nessa fase com mais ou menos 25, 30 dias. Eles estão no ponto de venda. No ponto de venda. E assim, a gente vende o milheiro do peixe. Aqui tem um ótimo retorno, tá? Eu já fiz vídeos aí no canal ensinando a galera a criar a tilápia, porque dá um ótimo retorno. A gente vende um milheiro da tilápia a 350 reais. Então você vê que dentro de 25, 30 dias você consegue produzir um item que te dá um retorno muito bom, que são os peixinhos. Aí a gente trabalha também aqui na nossa cascata com a produção de quíndios e carpas, mas o mais forte mesmo são os quíndios. Esses são os peixes ornamentais? Isso, são os ornamentais. Vou jogar uma raçãozinha para você ver. Vai subir. Não é que era? Depois que o primeiro que subiu foi todo, né? A gente tem essa pequena produção também de ornamental, Danilo, que são quíndios, as carpas, as tilapinhas, que também dão um ótimo retorno. São peixes que vendem menos, porém tem um melhor valor agregado. A gente trabalha com eles, de vez em quando também a gente consegue vender peixe adulto, a gente busca fora. Então várias formas de a gente conseguir agregar e somar, a gente vai tentando de tudo. Foi você que fez esses laguinhos aqui? É, esses laguinhos de lona, a gente fez. Eu estou devendo para a galera aí, eu vou fazer um novo, porque eu não filmei o passo a passo, construindo esse. Eu vou fazer um novo em breve aí, para mostrar para o pessoal como que é fácil, dá para fazer. E aí todos a gente fez na mão, todos fez na mão. E aqui foi muita terra, hein, velho? Vou falar para você. Tirou vocês terra? Tirou muita terra aqui. O que eu tinha, na verdade, eu tinha dois lagos de 15 mil litros. Aí um desses últimos lagos ele furou e a gente teve que acrescentar barro nele e fechar novamente para fazer esse. Então foi praticamente mais um caminhão e meio de terra para fechar. Tudo que eu tirei eu tive que repor para repazer esse lago aqui. Porque essas pedras aqui eu peguei do porco de areia. Se você for fazer, normalmente rios tem, mas você não pode tirar, né? Não é permitido tirar de rio essas pedras. Então você vai ter que achar algum local realmente que mexa com extração disso aqui, que tem autorização. Então você consegue tirar, né? E faz o charme. Está sujo, né? Porque a gente fez ele para as carpinhas mesmo. Mas a gente está passando água corrente aqui, ó. Por isso que ele é dessa cor, tá? Essa cor porque aqui passa água corrente. Não passa água pelo filtro de água. Então a água entra e sai. Então fica com a tonalidade da água do rio mesmo. E por que vai essa tela aqui em cima do rio? A gente utiliza essa tela antipassado, né? Porque predador é o que não falta. Cobra não tem jeito. Eu perco para cobra aqui. De vez em quando vem uma cobra, a gente vem pegando um peixe. Mas os passarinhos a gente coloca. Martim pescador, bentivir. Se deixar aberto, parte tudo. Mas e as tilápias? As tilápias no lago? É. Não, no lago as maiores elas não pegam. Pegam normalmente filhotezinhos. E as gaiolas, as outras, tudo fica fechado também. Então elas ficam com tela. E isso aqui eles pegam porque é rasinho. É, aqui é raso, mas no fundo também eles pegam. Porque eles pegam no mergulho, né? No bote, né? Eles mergulham e pegam. Mas a tilápia grande eles não conseguem pegar. Porém, nas gaiolas a gente deixa também todas fechadas. Porque senão o prejuízo é certo. Aí aqui também, Danilo, a gente tem o nosso biodigestor. Esse biodigestor é o que a gente fez por último. Para mostrar no canal, ensinando a galera a fazer o biodigestor. E aquele é o nosso primeiro biodigestor. Que é o que eu fiz para o meu consumo familiar. Que tem mais ou menos ali uns 1.500 litros de gás. Mas os dois você... Esse aí fica só para mostruário ou você... Então, esse daqui, Danilo, eu fiz para ensinar a galera a fazer. E eu não utilizo ele. Eu utilizo ele mesmo assim. Quando vem alguém eu pego, faço com mostruário, acendo aqui. Agora tá de dia, não dá para a gente enxergar. Porque a chama é muito clarinha. Simplifiquei, tá? Nosso sistema ali é o biodigestor canadense. A gente fez um sistema de alvenaria, né? Que normalmente os biodigestores canadenses é nesse sistema. E as pessoas tinham um pouquinho de dificuldade para construir o biodigestor. Porque nem todo mundo mexe com construção. E teve a dificuldade. Até que eu falei assim, viu? Tem que fazer um jeito de construir um biodigestor. Que a galera consiga fazer, né? Em casa, num sítio pequeno. Aí eu fui, bolei esse projeto da caixa d'água com a lona também. E assim, foi de primeira. Deu muito certo. Da mesma forma que o primeiro também deu muito certo. Esse aqui também deu muito certo. Com 22 dias, eu acho. A gente já estava começando a acender o gás aqui. E ficou um passo a passo bem dinâmico ao alcance de todo mundo. Desde que eu sempre falo para a galera. É gás. É inflamável. É perigoso. Do mesmo jeito que a gasolina, que o álcool ou que o seu próprio botijão em casa. Corre riscos. Então você pode usar desde que você respeite a segurança. Isso aqui não tem perigo dele ficar aqui desse jeito. Se o gás ficar vazando aqui, não tem perigo. O perigo é a combustão. Então você não deve nunca, jamais, vir fumar. Ficar acendendo fogo perto do biodigestor. Porque é inflamável. Mas desse respeito, é totalmente tranquilo. Eu já tenho meio a dois anos. Nunca tive nenhum incidente. Nem de escapar a lona. Nem de pegar fogo. Nada parecido. A lona branca é diferente da lona preta? Porque ela esquenta mais a preta. Eu digo para a galera. Quando for fazer, não tem problema. Pode utilizar qualquer cor de lona. Mas a lona preta, realmente, ela passa mais calor. Então ela ajuda um pouquinho na proliferação das bactérias. Aqui a gente precisa de bactérias anaeróbias. Que precisam de calor. E precisam ficar ausentes de oxigênio. E a cor da lona vai ajudar nessa parte. Porém, você pode usar qualquer cor de lona. Eu sempre falo para a galera. Como o nosso lema aqui no canal é otimizar. Você vai comprar a lona que estiver mais acessível ao bolso. O que tiver ali. Se você achou aquela branca na promoção. Compre a branca. Aqui vai dar certo também do mesmo jeito. E aí, pessoal, entra no canal dele. Ele vai ter um vídeo lá explicando. A gente coloca aí na descrição do vídeo. Ele fez do começo ao fim esse biodigestor aqui. E aí ele mostra. Se quiser fazer, é um vídeo muito interessante. Além de você ter o gás. Danilo, o que você pode fazer? Você consegue utilizar o biofertilizante. Então, você aproveita de todas as formas os biodigestores. O que se faz no biodigestor. Então, você pode utilizar desde restos de comida. Fezes de todos os tipos de animais. Principalmente os animais que têm a maior produção. A transformação em metano, que é porco. Vaca, você pode utilizar esterco de galinha. Codorna, que é o nosso exemplo. Que gera um gás muito bom. Não tenho o que reclamar. Pode utilizar tudo. Sendo matéria orgânica, até capim, folha, árvore. Que você triturar, você pode jogar para dentro do biodigestor. Tem que ser a férias dos animais, mas um pouquinho de folha. Não, você pode usar só um apenas. Se tiver só folha, pode ser só folha. Porém, é o que eu expliquei. A conversão da matéria orgânica é menor. Quando você utiliza apenas as folhas. Então, o ideal é usar o esterco animal. Porém, se você tiver apenas a folhagem. Você pode utilizar a folhagem também, que dá certo. Amigo, sabe o que eu queria perguntar? Não sei se alguém já teve coragem. Mas, será que dá para fazer com objetos humanos? Tipo, colocar no banheiro direto. Tem problema nisso? Sim, sim. Dá para fazer. Hoje em dia, Danilo, tem empresas especializadas na construção de biodigestores. Que é interligado a residência. Porém, a gente fazer diretamente não dá certo. Porque, normalmente, na nossa residência. Nós fazemos a higienização do banheiro. E a gente utiliza água sanitária, sabão, em pó e desinfetante, etc. E aí, é a parte que complica. Porque, desde o momento que você jogar esses tipos de químicos para dentro do biodigestor, você vai matar as bactérias que estão presentes aqui. E essas bactérias é que fazem o processo de decomposição na aeróbia para produzir o gás metano e outros derivados de gases que tem. E o que a gente utiliza é o metano. Entendi. Então, dá certo. Se o cara fizer natural ali, não tem problema. Sim, aí se ele tiver aqueles banheiros à moda antiga da roça, aí dá para fazer. Entendeu? A questão é a pessoa não pode jogar produto químico. Banheiro seco, né? Banheiro seco. Esses banheiros assim dá, entendeu? Desde que você não jogue a parte química dentro. Dá para fazer tranquilamente. A urina não faz mal. Pode ir urina, as fezes humanas. Não tem problema. O que não pode ir é a parte química. Como que é o ciclo? Então, ele termina aqui e passa pelo gás aqui e ele vem de onde? Ele entra. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como funciona o sistema. Ele entra primeiro lá no nosso sistema de lavagem das casinhas. Você quer já mostrar para ficar na prática? Vamos falar de quando a gente mostrar. Então, a gente faz o processo dele. Lava da casinha, vem pelo encanamento, entra no cano de carga, que é o cano que está superior. E após mais ou menos 15 dias, ele tem que sair no cano de descarga, que é esse cano aqui. Saindo no cano de descarga, ele se transforma nesse adubo líquido. Isso aqui é um adubo líquido, tá pessoal? É um adubo líquido que a gente chama de biofertilizante. Pode ser chamado, comparado com o chorume. Porém, o chorume não é tratado. O biofertilizante, ele enriquecido porque ele tem o trabalho de decomposição dentro do biogestor. Então, ele sai praticamente próprio para uso. O chorume não. O chorume ainda polui. Isso aí o pessoal vem para comprar também ou não? Não, aqui eu utilizo tudo, tudo praticamente aqui na minha horta. Aqui eu utilizo tudo. É esse líquido aqui. É enriquecidíssimo. Não dá cheiro nenhum. Cheiro muito leve. Cheiro muito leve. Você vê que você mostra o seguinte. Tem algumas pessoas que reclamam, mas isso vai do hábito de cada pessoa. Tem gente que realmente não gosta do cheiro de fezes, de animal nenhum e nada parecido. Então, se incomoda. Os urbanóis. Isso, eu não reclamo. Assim, eu moro no mato, mexo com bicho. É um cheiro muito leve, muito suave mesmo. Chega a ter um cheiro agradável. É, faz bem, né? Faz bem, né? Boas lembranças. Muito bom, boas lembranças. É. E a gente tem os dois, Danilo. Esses dois biogestores, a autonomia dos dois juntos é de pelo menos três horas. Tá? De pelo menos três horas. Porém, a gente utiliza só esse daqui mesmo. Olha a pressão, Danilo. Você vê, ó. Como ele é firme. Bem forte. É uma pressão excelente. E não dá perigo porque você usa sempre, né? Sim, eu uso sempre. E tem a válvula de emergência, né? A válvula de emergência é aquela área de escape. Aí tem que ter aquela válvula de escape para não ter perigo realmente do gás ficar escapando. Porque a intenção, né? Não é realmente deixar o gás escapar. Quando você faz um biogestor, você não está pensando só na economia de gás na sua casa, no seu bolso. Você também está pensando no meio ambiente. Porque o gás que você está produzindo ali é o gás metano. O gás metano, ele é muito poluente, tá? Ele é muito tóxico. Quando você queima ele, né? Faz esse trabalho de queima. Você reduz em 20 vezes o poder, né? De poluição dele. Então, a intenção do biogestor, claro, não é só usufruir do benefício, que é gerar energia, que é gerar o gás para o consumo residencial. E sim, também, ajudar o meio ambiente. Quando a gente faz isso, a gente reduz em 20 vezes a emissão de gases no ambiente. E preserva o rio também, né? Porque não vai para o rio... Sim, com certeza. Hoje em dia, milhares de empresas aí são obrigadas, né? São obrigadas mesmo a apresentar um projeto relacionado de impacto ambiental. E o mais acessível que tem para as empresas hoje, é claro, é acessível não financeiramente, né? Que tem um melhor retorno. É construir o biodigestor, porque o biodigestor, ela resolve o problema do impacto ambiental e tem um retorno financeiro ali para a própria fazenda, produzindo gás ou produzindo energia. Então, é importantíssimo, né? A construção de biodigestores. Hoje o Brasil é muito fraco em biodigestor, né? A gente tem um pouco mais de 500 usinas de biodigestor no Brasil. Enquanto o país pioneiro em biodigestores, que é a Alemanha, tem quase 14 mil usinas de biodigestores. E qualquer um pode fazer isso em casa? Então, em modelo residencial, compacto, pode fazer. Entendeu? Você pode fazer... Tipo na caixa d'água. Tipo na caixa d'água. Compacto. Desde que assim, Danilo, desde que assim, Danilo, como eu sempre falo, você tem que respeitar os critérios de segurança. Você não pode fazer de qualquer forma, você tem que respeitar, porque isso é um produto inflamado. Mas desde que você respeita, é super seguro, tá? Você pode fazer... Se você entrar hoje no Google e colocar biodigestores para compra, para comprar à venda, você vai ver fábricas que produzem biodigestores compactos de mil, dois mil, três mil litros vendendo. Porém, o custo é alto, né? Essa é a questão. Então, você pode ter o biodigestore em casa, desde que você saiba que você vai produzir o gás e você vai ter o resíduo, que é o biofertilizante, que você vai ter onde utilizar também. Também tem toda essa questão. Eu não sei se você fala no vídeo lá, mas quanto você gastou para fazer isso na caixa d'água? Eu acho que eu gastei em torno de 500 reais. Se eu não me engano, 500 reais. É porque esse daqui eu gastei 950 de alvenaria, na época. É o maior. É o maior, na época. É 2 mil litros. E o da caixa d'água, eu gastei em torno de 500 reais, porque a caixa é reutilizada, então saiu mais em conta. E a parte que pesa mais é a lona. Mas em torno de 500 reais, você consegue fazer um biodigestor de mil litros na caixa d'água. Em 6 meses, paga, né? 6 meses, paga. Sim, se você for ver o preço que está o botijão hoje, com certeza, com certeza paga. E aí, eles vêm aqui pelo cano, as fezes das codornas vêm aqui pelo cano. Ele entra aqui no cano de carga, esse aqui é o cano de carga. A gente lava lá, você vê que está pingando aqui, ó. A gente lava ele, entendeu? Aí ele entra direto e vai até o fundo do biodigestor por essa tubulação aqui, ó. Está vendo? Essa é a tubulação. Vem que ela vai bem embaixo, que ela vai bem no fundo do biodigestor. É lá, então? Isso, ela vai bem no fundo. E para a drenagem no cano de descarga, é a mesma coisa. Ele vai lá no fundo e capta a parte sólida e sai lá no biodigestor, no biofertilizante. Todo dia a gente utiliza, tá, pessoal? Aqui para fazer o almoço, é duas ordens de gás, o registro fica fechado, ó. Vou abrir aqui, daqui a alguns minutos vocês vão ver que ele já vai começar a baixar aqui a pressão, tá? Ele já começa a baixar. Aí você vai ver já já murchinho. Quando a gente voltar, ele vai ter um pouquinho mais murcho, vai dar para perceber, ó. Ó como que ele está. Já já vocês vão conseguir perceber. E a gente faz a captação por aqui, ô Danilo, ó. Entra aqui. E o nosso espaço das codornas aqui é os 10 metros quadrados. Não dá 10 metros quadrados. A gente tem as codornas que a gente produz os ovinhos galados, que eu falei para vocês, né? Que são aqueles ovinhos férteis que dão um retorno incrível. Que não tem nem o que reclamar do retorno financeiro que dá os ovos férteis. Além dos ovos, ó, hoje, hoje eu estou sem nada de ovo, ó. Estou aqui, ó, com esses 2, 3 ovinhos, porque já vendeu tudo. E aqui agora para a tarde vai começar a produção de hoje à tarde. Tá? Porque hoje os clientes já vieram, já levaram tudo que eu tinha da produção de ontem. Eu tinha 6 bandejinhas aqui, já foram as 6 bandejinhas. E agora a produção de hoje, se chegar alguém hoje à tarde, leva alguma coisa. Se não tiver para hoje à tarde, só para amanhã. É pouquinha coisa, mas sai tudo. Graças a Deus dá um ótimo retorno. Fez os ovinhos, ovinhos vai para a venda. E aqui embaixo, ó, vai lá para o nosso biodigestor. Esse aqui é o esterco que vai para o biodigestor. E a gente consegue produzir o nosso gás. Além do gás, a gente faz o biofertilizante que vai para a nossa horta. O que eu falo é assim, é tudo interligado. Uma coisa vai casando com a outra. E como a gente tem bastante codorna agora, a gente ainda faz a produção do esterco para ir para a horta. Aquele esterco que a gente coloca com serragem e o composto orgânico. Então, você vê como a gente consegue casar tudo, né Danilo? A gente usa um pouquinho de cada coisa e a gente consegue produzir o alface com o esterco da codorna, que põe o ovo, que já me paga a ração dela, que sobra ovo para eu consumir na minha casa e etc. Assim, uma coisa eu digo, não dá para sair no prejuízo. Você sai no look, gira bem. Você sabendo trabalhar, você consegue ter um ótimo retorno. Um ótimo retorno. Um espaço pequeno. Pequeno, 10 metros. 10 metros. Eu, para ser bem sincero para você, eu não ampliei ainda por causa da correria, do tempo, porque eu tenho que trabalhar com os peixes. Além de trabalhar com os peixes, com as codornas, a gente tem a função de ser youtuber. E o que acontece? É diferente, né? Quando você apenas vende o seu produto, a pessoa vem ali, ah, obrigado, se despede e vai embora. Quando você tem um canal, você tem um conteúdo, as pessoas querem te conhecer melhor. Então, aí, às vezes, eu não estou conseguindo ainda ligar esse tempo para a gente conseguir aumentar a nossa produção, porque a gente tem que dar atenção para todos os inscritos que vêm aqui visitar a gente e etc. Porém, se Deus quiser, em breve, a gente vai conseguir contratar alguém para ficar fixo fazendo o nosso serviço e a gente vai conseguir ampliar o sistema e colocar outras coisas em prática. Porque a gente quer deixar esse aqui o mais sustentável possível. Quanto mais sustentável, melhor. Falando em coisas boas, vamos falar desse fertilizante aqui. Então, o nosso... Como que é o caminho? Você pode mostrar para a gente como que faz? A gente lava. Já pode lavar ou não? Não. Agora não pode. Não, se quiser eu lavo. Quer que eu mostro para você na prática? É, para mostrar o caminho. Não, pessoal. Vou mostrar na prática aqui para vocês. A gente lava isso aqui uma vez por dia. Quando está muito sujo, duas vezes por dia. Esse... Ó, a mangueirinha. Esse... Como que chama esse... Esse espaço aqui que cai as fezes do esterco dos animais? Você que fez? Então, eu mesmo fiz, Danilo, e apelidei como coletor de fezes, né? Que é um coletor. Porque normalmente as casinhas compradas, vem aquela prateleirinha assim, né? Aquela plaquinha de metal. E ali dá trabalho para a gente poder fazer isso. E aqui não. E você fez tudo aqui, então? Tudo, tudo. Todas as... Até as gaiolas. As gaiolas, todas as casinhas. Esse sistema eu bolei dessa forma. Falando nisso, tem um vídeo de você fazendo a gaiola, né? Tem todos. Eu acho que tudo que eu tenho aqui no canal, eu gravei. Da casinha duplex, da casinha simples, do biodigestor, ao coletor do biodigestor. Tudo tem aí no canal para a galera que quer colocar esse projeto em prática no seu sítio. E mesmo na sua residência. Tem um espacinho, dá para você criar umas codorninhas. Então, galera. Se você quer ver como que faz uma gaiola de codorna, o Hamilton vai ensinar para vocês aí, ó. No vídeo e no canal dele, ó. E essa gaiola é específica para a codorna. Porque o ovo, a codorna está lá dentro, aí o ovo escorre para cá, uma decidinha. É a rolagenzinha automática, o ovo vem descendo e para aqui embaixo. É bem funcional mesmo. Porque as casinhas profissionais, ela tem essa rolagem automática para os ovos não ficarem lá dentro e não dá trabalho. Então a gente fez o mesmo sistema. Ela vai botar o ovo lá, ele rola e para aqui. E no final da tarde a gente faz a coleta e já bota para vender. E tem perigo, né, dos bichinhos bicar, né? É, as codornas normalmente não fazem isso. Se o ovo rolar aqui para fora, rapidinho, elas não fazem isso. Mas se o ovo ficar lá dentro, aí tem o perigo, né, de elas bicarem por curiosidade, essas coisas. Não para quebrar, que elas não têm esse instinto. Vamos lavar aqui para você ver? Vamos. Dá esse caninho aí atrás para mim. Esse caninho aqui? Isso. A primeira coisa que a gente faz é fechar aqui esse ralo. Aqui tem um ralinho. A gente fecha ele. Eu jogo água em tudo aqui. Ainda está pouco esterco, tá? É no finalzinho da tarde que a gente lava mais ou menos e junta um pouquinho mais. A gente joga uma água aqui para deixar bem molinho. Super rápido isso aqui. Não pode jogar muita água. Tem que ser pouca água porque o biodigestor, a gente sabe que a matéria orgânica é o mais importante. A água realmente é só para fazer a diluição baixa. É só para você, tipo, soltar essas coisas. Só para soltar, exatamente. E agora eu uso a vassoura. Calma aí que a vassoura está aí atrás. Tem uma vassoura aí para mim. Ó, aqui agora eu venho com a vassoura, vim simplesinho só. E deixo, ó. Leva dois minutinhos para fazer isso aqui todos os dias. Não dá trabalho nenhum, nenhum, nenhum. E não tem um cheiro forte, né? Não, não. Nem lutando nas pedras aqui. O que acontece? Normalmente você vai ter o problema com o odor nas criações quando esse esterco, né, fica acumulado por mais dias. Como a gente lava todos os dias, então fica aquele cheiro bem leve. Não é forte. É um cheiro bem leve mesmo. Agora, se eu deixar esse aqui acumular por dois, três dias, aí o odor vai ficar forte. Aí a pessoa vai se incomodar e falar, ah, não quero criar bicho não porque o bicho fede. Mas se você fizer a higienização, não tem odor. Até mesmo em criações de porco, chiqueiro. O chiqueiro que utiliza o sistema de biodigestor, que lava todos os dias, não tem odor forte. Não é igual aquele chiqueiro tradicional que fede, entendeu? Porque é lavado todos os dias, então tem higienização. Então fica muito bom, ó. Terminei aqui de mexer, Danilo. Agora eu vou abrir o caninho ali e ele vai descer, ó. A gente abre aqui, ó. Ele vai começar a descer, ó. Aí, Danilo, após esse processo que a gente faz a limpeza da casinha, ele entra pra dentro do biodigestor. Esse processo leva mais ou menos 15 dias. A matéria orgânica que a gente colocou aqui hoje, daqui a 15 dias, vai estar fazendo a transformação em biogás. Então a gente tem que dar carga todos os dias. Não é muito, isso fica pouco. A gente deve ter colocado uns 10 litros ali. Mais ou menos, a gente tem que colocar uns 3% do tamanho do biodigestor. Todos os dias deu carga, ele vem. Normalmente, deu carga nova, ele já vem, já vai derramar aqui e se transformar no biofertilizante, tá? Então esse biofertilizante aqui tá pelo menos 15 dias dentro do nosso biodigestor. Ah, quando você coloca lá, já cai aqui e empurra? Empurra o mais velho, né? Quando você dá carga no mais novo, aí o mais velho que já tá aqui na ponta é empurrado isso aí pra fora. Entendeu? Mais ou menos assim que funciona. E o processo... Já vai pra horta. E aqui vai direto pra horta. Normalmente eu faço essa aplicação do biofertilizante a cada 3, 4 dias na horta, uma semana no máximo. E eu utilizo ele pra colocar no nosso composto orgânico, no esterco praticamente, dia sim, dia não. Eu jogo ele lá, porque tem que manter a umidade do composto orgânico pra ele ficar no ponto bom. Mas esse daí não pode pôr direto nas folhas, tipo no alface, por todo lado, né? Isso, aí o processo pra aplicação do biofertilizante é assim, você tem que diluir ele em água. Eu utilizo aqui direto nas plantas grandes, igual no pé de abacate, nos pés de mexericas, eu utilizo direto, que são árvores maiores. Pra alface, hortaliça, a gente dilui ele duas partes de água pra uma parte de biofertilizante. Se a gente for fazer uma aplicação em mudas mais jovens, você dilui um pouquinho mais, tá? Mas é, duas pra água e uma de biofertilizante, fica muito bom, fica no ponto aí pra adubar. Falando em alface, acho que a gente podia colher uns alface pra mim lá. A minha mãe já pediu os alface. É agora, é agora, é agora. Vamos lá. Vamos lá ver, vamos bonitão lá. Antes de ir lá no alface, Danilo, eu vou mostrar pra vocês as mudinhas. A gente faz um pouquinho de muda de plantas pra vender também, coisa que ajuda a gente a agregar um retorno aqui, ó. Ajuda no orçamento. Ah, sim, ajuda no orçamento, tá? Normalmente plantinhas que são mais difíceis de encontrar. A gente tem, ó, mudinhas de café. Ó, mudinhas de café. A gente vende a 10 reais o saquinho. Então, o que acontece? Cada troquinho que a gente consegue agregar no nosso sistema, já é uma ajuda financeira, né? Então, a gente faz a mudinha de café, a gente faz a mudinha aqui, ó, de cana caiana, tá? Essa cana caiana é muito procurada, principalmente aqui a cana caiana roxa. Então, a gente também vende a mudinha a 10 reais. Essa aí eu tenho na minha casa. É, é muito boa, essa é muito boa. Mudinhas de açaí. Açaí, né? É, coqueiro açaí, né? Que faz aquela polpa maravilhosa. Faz aqui, ó, coqueiro imperial. Mudinhas de uva, tá? A gente faz essa plantinha aqui, é muito bonitinha, que dá aquela flor roxa. Eu não sei se você chegou a ver ali, essa florzinha roxinha aqui, ó, muito bonitinha. Tem ali no pé, depois eu mostro pra vocês. Dessa florzinha roxa bem bonitinha. É uma planta ornamental. É ornamental. Então, assim, a gente tenta fazer um pouquinho de tudo. E ela tem umas mudinhas de morango aqui, mas é pro nosso próprio consumo. As mudinhas de morango. E a gente, tiquinho, tiquinho, né? Você fala no canal de grão em grão, a codorna enche o papo. Aqui não é a galinha, não, é a codorna. A gente faz isso. Uma mudinha pra vender ali. Um peixinho que vende aqui, um ovo que vende ali. Afinal das contas, a gente paga nossas contas sem sufoco. Um Deus abençoando sempre, né? Olhando por nós. E a gente, claro, sendo submisso e agradecendo, né? As realizações que Deus faz nas nossas vidas. Sim, eu sempre falo no canal que não precisa ter muito espaço. Pequeno espaço, você consegue ter um bom resultado, tá? Eu falo isso na minha experiência. Mas assim, ô Danilo, não é fácil. Você tem que trabalhar, entendeu? Não é você ir lá plantar e cruzar o braço que vai dar certo, tá? Eu subo aqui todos os dias pra casa pra tomar banho. É oito e meia, nove horas da noite. Porque depois de cuidar de tudo, gravar os vídeos e etc. A gente tem que tratar dos bichos, né? Tem que dar comida pros bichos, tem que regar a horta, assim. Vale a pena, tá? Vale a pena. Eu hoje não quero nem comparar o meu salário com isso aqui, com o salário que eu tinha. Trabalhar em casa, parte da família. Exatamente, com o salário que eu tinha quando eu trabalhava, né? No meu serviço formal. Só tenho a agradecer toda a experiência, toda a aprendizagem que a gente trouxe pra vida, né? No trabalho formal, claro. Mas hoje eu tô do lado da minha família, entendeu? Minhas filhas descem pra gravar vídeo comigo. Minhas filhas descem pra plantar um alface, pra colher, pra limpar. Isso é gostoso, coisa que a gente não tinha. A gente consegue agregar também isso, né? É o valor familiar na casa da gente. E assim, seja o espaço grande ou seja o espaço pequeno, o que a gente precisa é ter força de vontade. A gente tendo força de vontade, a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Maravilhoso isso. Ter o contato com a família, acho que é a melhor parte, né? Muito bom, muito bom. Sem explicação. Pra participar do crescimento das crianças, né? Sim, sim. Quantas famílias devem sentir falta disso, né? Trabalho o dia inteiro, ver a criança. Malemar ver a criança. A gente chega em casa, já tá dormindo, só ver no final de semana, olha lá, né? Isso é muito bom mesmo. Maravilhoso. E deixa eu falar uma coisa, será que você tem peixe pra vender, pra levar? Grande não tenho. Peixe gordo não tenho. Ah, queria comer um peixe. 100 quilos foi tudo. Foi tudo. Ah, então só posso levar os peixinhos pra criar. Pra criar tem. Os alelinhos. Mas a peixe eu vou querer criar uns peixes também. Sim, você pode levar lá pro seu sítio. Mas os alface tem, né? O alface você vai levar hoje, se Deus quiser. Ah, vamos lá ver esses alface aí que eu tô... Vamos lá. Tô com a boca desses alface. Vamos lá. Cadê o lagostinho? Cadê o lagostinho? Valeu, lagostinho. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Eles são rápidos, tá? Então não tenho certeza se eu vou conseguir pegar, não. Aí já viu. Esse aqui é o pitu. Lagostinho, como é conhecido. Tem vários nomes aí pra ele. Tem vários nomes aí pra ele. Pitula, lagostinho. Tem que ser de comer também, né? Esse aqui é camarão. A parte dele de carne. Esse aqui é pequeno, tá? Esse aqui é pequenininho. Tem bem maiores. Tem bem maiores. Se for colocar o dedo na garra não que ele gruda. Ah, eu ia fazer isso. Vai soltar ele ou vai almoçar ele? Não, eu tenho congelado ele, gente. Quando eu limpo o tanque sai muito. Solta ele aí, pô. Coitado. Uma pessoa não, que vem alguém e alguém quer levar o dom. Ah, você já... É. Quando às vezes aparece alguém que quer levar pro aquário, alguma coisa, eu deixo aí assim e a pessoa leva, coloca no aquário, no tanque. Né? Se a pessoa quiser levar também. O aquário fica bonito. Aqui ele faz, ele limpa o... Não. Ele fura o tanque mesmo. Ele fura? Ah, então você não gosta muito dele. Ele, eu falo pra você que eu tirava muito deles. Eu parava, ficava pescando pra gente comer, eu tirava muito, muito. Hoje eu tô deixando ele. Quando chega na época de fazer a limpeza do tanque, eu seco o tanque, eu tiro tanto disso. Tiro 5, 6 quilos disso aí. Limpo e congelo e uso como alimento no decorrer do ano. Mas ele vai limpando o fundo do segmento, né? Mas não é muita coisa. Porque esse camarão não é de limpeza assim em si, né? Ele não é exatamente pra isso. Ele é um camarão mais comum. Mas pra carne ele é muito boa. Porque ele fica bem grande, tem uma carne muito boa. Então a gente usa ele como alimento mesmo. Como você vende esse alface aí? Você leva... O pessoal vem aqui, você leva pra engordar? A gente tenta trabalhar dessa forma. Colheita natural. A pessoa vem até aqui, escolhe o alface bonito que quer levar, colhe na hora e leva pra casa. Então o cliente que escolhe. A intenção nossa é fazer isso. Às vezes a gente colher e levar pra feira, ou entregar em algum local, ele murchar e a gente vai te perder, não. Só vem, escolhe um, dois, três pés, quantos quiserem e leva fresquinho. E escolhe o pé mais bonito, né? Escolhe o pé mais bonito. Você vai levar um? Ah, vou levar uns quatro, né? Quem vai escolher pra você? Quer que eu pego daqui, Dom? Não, você escolhe e ele tira. Quem que tira? Não, você escolhe ou eu tiro. Você escolhe. É, escolhe. Deixa eu escolher um, eu acho que eu vou querer esse daqui, ó. Esse daqui é pequeno, moço. Pequeno? É, esse. Ah, então eu não sei escolher, cara, doido. É, ó. Então esse daqui, ó. Esse. Pega um daí e o outro de outro lado. Aí ele já replanta. Sei lá. Você quer qual? Eu quero esse. Começamos a vender hoje esses alfaces, tá? Você é o segundo cliente que tá levando. Olha só. Qual é o outro? O outro. Escolher. Esse? Esse que tá mais bonito. Esse aqui? Ah, acho que esse tá bonito. Olha, eu posso falar que eu vi você plantar esse. Você viu o dia? Eu vi o dia que você plantou. É, velho. Você fez o vídeo, né? Muito bom. E agora eles estão levando. Levando. É um alface bom, hein? Só pra você. Aí, ó. Tá bonito, hein? Orgânico. Aí, Danilo, a gente vende dessa forma. Um pezinho a gente vende a R$3,00. A partir de dois pezinhos sai a R$2,50. Estimular o cliente e pra gente também conseguir vender um pouquinho mais. E tá barato. Tá, é orgânico. E é bom. Sim, é alface orgânico, né? Aquele alface com aquelas bolinhas venenosas, não. Fala, assim, muito bom. Quer mais algum? Maravilhoso, ó. Foi mais dois, vai. Mais dois ou mais um? Foi mais dois. Foi mais dois. R$10,00. Quer que escolha? Quer que escolha? Eu acho que os dois estão bonitos. Esse e esse, ó. O que você acha? Vou arrancar esse daqui e esse daqui. Pra ficar um no meio, pra não ficar tão aberto. Olha aí, Danilo. Seus quatro pés. Nossa, olha a coisa mais linda isso. Esses quatro pés de alface, boa refeição. Parece um buquê de alface. Um é presente pra avó, né? Presente pra avó. Deus abençoe. Paisão, segura. Vamos abençoar todo mundo lá com comida boa. Ó, durante esse processo também de fazer o esterco, a gente faz isso aqui que é o composto orgânico. Vou mostrar você aqui ali na fase inicial, ó. Já tá quase chegando o ponto curtindo, ó. Bem escurinho já. Quando ele tá pronto, a gente vende ele também. Outra forma da gente conseguir agregar um troquinho. Aí ele fica nesse ponto aqui, Danilo, ó. Ó, aqui já tá peneirado, pronto pra ensacar. Aqui eu vou ensacando conforme as encomendas, ó. Ah, é terra. Vendo, ó. É um composto orgânico, né? Praticamente uma terra pra horta, pra você colocar nos vasinhos de planta e etc. Isso aqui já tá no ponto, ó. Peneiradinho aqui eu ensaco conforme as encomendas e vendo. É outra forma da gente conseguir aproveitar ali o que a codorna produz, né? E sem gastar muito espaço. Adubo puro. Adubo puro. A gente vende também isso aqui. A gente embala os pacotinhos de 5 litros e coloca pra vender. É muito bom. Outra parte dá pra tirar uma renda. Sim. Como a gente não tem muito espaço aqui, a gente também tá fazendo a inovação de plantar em saquinhos de planta, tá? Nesses sacos aí de jardim, né? Que os produtores colocam pra gente conseguir aproveitar o espaço. Tá com pimentão. Já já quando começar a produzir, a gente vai mostrar as novidades aí também pra vocês. Então a gente tenta aproveitar das melhores formas possíveis aí o espaço da gente. Não tem muito espaço. O espaço é pequeno, é 300 metros. Então a gente planta em saquinho, planta naquele cantinho que sobra e junta um esterco ali. A gente tenta aproveitar dessa seguinte forma aí pra gente ter um bom resultado ali. Esse aqui é o adubo da Codorna? Dia você pega pro biodigestor? Dia você pega pra fazer... Isso. Mais ou menos assim. Se eu precisar de mais matéria pro biodigestor, eu já utilizo... Só o biodigestor não coloco serragem. Ah, se tá bem controlado a quantidade de composto orgânico dentro do biodigestor, eu faço mais serragem. Eu coloco mais serragem pra fazer o composto orgânico, pra fazer o adubo. Então é, um dia eu faço um pouquinho de um, outro dia um pouquinho do outro. Mais ou menos assim, entendeu? Pra gente conseguir otimizar. Colocou, vem pra curtir. Trinta dias, tá no ponto aqui, ó. Isso aqui é novo, isso aqui entrou agora. Cara, ele aproveita cada espaço, ele aproveita cada insumo pra gerar uma renda, pra gerar um benefício aqui pro sítio dele. Pro lugarzinho dele, pro quintal dele. Um espacinho pequeno e muito bem trabalhado. Você também pode fazer isso. Eu quero fazer isso e vir aqui pra aprender com ele hoje. Se Deus quiser. A gente tenta aproveitar no máximo possível, otimizar o máximo possível. A única coisa é que a gente sabe que a gente é capaz, tá? A gente, como que a gente pode colocar, né, Danilo? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, tá? E quando a gente perceber que a gente é capaz, a gente vai lá e faz. Porque Deus já sabe até onde a gente pode ir. E é isso aí, galera. Hoje a gente veio conhecer aqui o Hamilton Martins, do canal Tilope é Minha Vida. Só reforçando, entra no canal dele lá, assiste os vídeos dele. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa de aprender. Ele tá aqui todo dia trabalhando, todo dia postando vídeo. E eu sou Danilo Fajardo, se inscreve no meu canal lá também. Tô em parceria com o canal de Chico Abelha. Super querido, um abraço aí, um beijo no coração da família. E Deus abençoe todo mundo aí. Obrigado, galera. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.